Dá pra fazer uma prótese de quadril e não sentir dor? Nesse vídeo eu vou te falar como a gente deve fazer e o que a gente deve programar pra uma cirurgia de prótese de quadril pra que você tenha o mínimo de dor possível. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista e junto com você vou ajudar a acabar com a dor em seu quadril. Um grande medo de todos os pacientes que eu atendo é em relação à dor da cirurgia de prótese de quadril. E esse é um medo que eu acho bastante justo, afinal ninguém gosta de sentir dor, o ser humano não foi criado pra sentir dor, tanto é que um dos maiores medos que nós temos é o medo da dor. Porém, muitos pacientes já convivem com essa dor há muito tempo, principalmente pelo fato de ter uma artrose no quadril. Essa artrose vai fazer com que você diminua muito a sua mobilidade e diminuindo a mobilidade, você vai acabar inflamando musculatura que fica em volta da articulação do quadril. Então, além da dor da própria artrose, você também vai ter dor nos músculos, ligamentos e tendões que ficam em volta dela. E a tendência dessa dor é cada vez aumentar mais, a ponto de te limitar na hora de você fazer suas atividades físicas, suas atividades sociais, na hora de você fazer aquilo que você gosta, deixando você cada vez mais alheia ao mundo. Então, uma saída pra isso seria a cirurgia de prótese de quadril. Porém, muitos pacientes me perguntam, dói fazer a prótese de quadril? A resposta é que não tem como fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia que tenha que tirar um pedaço de osso e colocar uma estrutura artificial no lugar sem ter dor. Porém, com a evolução da medicina, com a evolução das técnicas cirúrgicas e principalmente com a evolução da anestesia e dos protocolos de tratamento de dor, a gente tem diminuído muito o nível de dor desses pacientes. A grande maioria dos pacientes que faz uma cirurgia de prótese de quadril, e eu digo isso por experiência própria, quando chegam dentro do consultório, no pós-operatório, com cerca de uma semana, dez dias, no máximo duas semanas, eles sempre dizem, se eu soubesse que era tão bom, teria operado antes. Grande parte deles já não aguentavam mais conviver com aquela dor. E quase todos dizem que a dor, ela fica dentro do centro cirúrgico. O paciente entra com dor, sai sem dor e nunca mais volta a ter essa dor. Inclusive, eu tenho pacientes que nunca me queixaram de dor de pós-operatório. Nem do corte, nem da fisioterapia, nem da reabilitação. É um paciente que nunca mais sentiu dor. Imaginem, esse paciente é um paciente que teve uma melhora da qualidade de vida absurda. Então, o que a gente precisa fazer para poder diminuir a dor no pré-operatório? O pré-operatório consiste naquilo tudo que a gente vai fazer antes da cirurgia. Então, a gente precisa começar com uma atividade de fortalecimento muscular. Por quê? A partir do momento que você fortalece sua musculatura, você tem uma reabilitação melhor no pós-operatório, sua musculatura vai estar mais competente, então você vai ter menos dor relacionada à parte de músculos e tendões. Nós podemos também iniciar alguns moduladores de dor. A gente pode entrar com pregabalina, com duloxetina, com gabapentina, que são medicamentos que, se seu médico achar prudente que você entre no pré-operatório, podem ser utilizados para poder diminuir o nível de dor no pós-operatório. Durante o intra-operatório, é importantíssimo que se tenha uma boa equipe de anestesia. Por quê? Uma anestesia bem feita, com medicamentos que ajudem a anular a dor, com bloqueios específicos que atuem na região onde a cirurgia vai ser feita, faz com que os níveis de dor fiquem muito abaixo daquilo que é considerado confortável para o paciente. Então, o paciente vai ter muito pouca dor durante a cirurgia, muito pouca dor no pós-operatório, e a maioria não sente dor nenhuma durante a internação. O acompanhamento ortopédico dentro da internação, e com a prescrição de medicações que ajudem a diminuir a dor, associando analgésicos simples, analgésicos potentes, moderadores de dor, tudo isso faz com que você diminua muito a sensação de desconforto durante a internação. A fisioterapia intra-hospitalar também é importantíssima. A partir do momento que tem um fisioterapeuta mobilizando o seu quadril, ativando a sua musculatura, e principalmente fazendo algumas manobras para ajudar a aliviar o seu sintoma de dor dentro do hospital, faz com que você tenha muito pouca dor. O pós-operatório é importantíssimo. O seu médico deverá combinar analgésicos mais simples com analgésicos mais potentes, alguns casos bem específicos. Podemos associar, inclusive, anti-inflamatórios, para poder ajudar a diminuir um pouco dos sintomas de dor. E devemos começar imediatamente atividades de fisioterapia, para alívio de dor, para ganho de mobilidade. E dessa maneira, combinando analgesia pré-operatória, uma boa anestesia, analgesia intra-hospitalar, fisioterapia intra-hospitalar e pós-cirúrgica, a gente consegue diminuir muito os sintomas de dor, fazendo com que você tenha uma recuperação muito mais rápida, muito mais prazerosa, e que você esqueça mais rapidamente o quão sofrido era a sua vida antes de fazer a cirurgia de prótese de quadril. Se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe aqui nos comentários. Se você quer conhecer um pouco mais sobre cirurgia do quadril, sobre prótese de quadril, o dia a dia de um cirurgião de quadril, me siga no Instagram, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal.